Bom, hoje eu não vou começar com culana nem violão, eu vou começar fazendo um rap, meu irmão, nos comentários do último vídeo. Plegima, bom dia aqui, quem fala é a Plegima, o ai não tá de noite, cush, 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 vai ser que vai ter mitagens e cagada, já comprei de 2006 quando não tinha entre, já faz um tempão. 3 minutos atrasado, desculpa aqui, mas foi mal, primeiro, que santificação, mais rápido do que a notificação. Quase formou um rap aí, né, cês precisam fazer rap aí nesse comentário aí desse vídeo, ok? Bom dia, quem fala é a Plegima, hoje eu trouxe aqui mais um vídeo, hoje galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal, então galera, já deixa o like aí embaixo, bora bater a meta aí de 10 mil likes nesse vídeo, porque hoje estamos aqui com o desafio, moleque. Hoje a gente vai ter que tentar fazer mitagens com chuva de meteoro, eu vou falar tentar, porque assim, fazendo sem chuva de meteoro já é complicado, agora com a chuva de meteoros... Mas enfim, já arregaça no like aí se vocês querem mais vídeos como esse, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal inscrito, vire o Miserinha, porque tem vídeos novos aqui todos os dias às 9 horas da noite, então se você não é Miserinha ainda, você tá perdendo tempo, já se inscreve aí embaixo e vire o Miserinha ao som do momento. Caraca, mandei um rap demais, mano, meu Deus do céu, tô muito rapzeira nesse vídeo, meu irmão. Enfim, só vamos lá então. Lindo dia aqui no nosso GTA V, olha só que coisa mais linda, gente, dia tá perfeito, mano, onde vai ter chuva de meteoros aqui, meu irmão? O que que é isso? É, então, já deu uma mudada aqui no tempo, sabe? Ah! Meu Deus! Tá, a gente vai ter que tentar fazer mitagens com a chuva de meteoros, mas... Eu tô com que... Tá, vamos lá, vamos lá, começamos o desafio aqui, meu irmão. Já tá com raio o negócio, vamos ver se a gente já manda uma aqui bonitinha. Já voa aqui, cai aqui em cima. Uou! Bonita, bonita, show de bola. Não para de cair meteoro, mano. Meu Deus do céu, mano, vai ser muito raro isso daqui, velho. Eu vou habilitar pra eu morrer, gente, pra ter mais graça no rolê, né? Aqui tá uma baita chuva, velho. Olha isso, olha o tamanho desse meteoro! Meu Deus do céu, ele é gigante! Os carros ficam, os carros... Os carros, tipo, mano, deixa eu passar, velho. Tão me irritando aí, meu irmão. Ai, caraca! Do nada! Nossa, foi de base, mano. Caraca, mano, tá todo mundo desesperado, correndo dessa chuva, desses... Mete... Eita, pig! O cara mandou a mitade... Meu Deus, tá tendo explosão no rolê aqui, velho. Até eu tô com medo, velho. Eu vou subir aqui pra cima e vou tentar mandar uma mitada aqui, velho. Meu Deus, a todo momento tem uma bolinha aqui de meteoro, velho. Ó, calma aí. Ó, 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 ó. Vou soltar o nitroso aqui pra ver se eu consigo cair em algum lugar. Será que eu consigo cair aqui em cima dessa casa? Ui, consegui, bonito, bonito, safe. Até que a gente tá mandando umas mitagenzinhas aqui, mano. Gente, continua caindo meteoro, só que, tipo assim, eu tive que colocar de dia, porque eu não curto muito chuva. Falando em sério mesmo, eu gosto de chuva, só que eu não gosto de chuva com raio, porque eu tenho medo de raio, não sei se vocês sabem. Então eu não curto muito aquele barulhinho, entendeu? E eu vou lá pro interior, porque eu nunca fiz mitagens no interior, então vamos pra lá pra mudar um pouquinho, né? Bom, galera, agora eu tô aqui no interior com a minha moto laranja, mas acho que eu... Meu Deus! Eu atropelei um porco, mano! Não! Não! Ah, ele tá vivo, tá tudo certo, tudo bem, pode seguir sua vida, mano. Nossa, me senti uma branca de neve do mal aqui agora. Tá, gente, vamos lá, agora a gente tem a missão de fazer aqui no... Ah, esqueci de habilitar o asteroide, né, mano? O asteroide não, o meteoro. Agora sim, agora sim, mano, agora a gente... Agora sim a gente tá no modo hard, meu irmão. Tá, tem uns meteoros caindo ali igual... Meu Deus do céu, eu levo um susto com isso, mano, eles caem na frente. Ah, eu não sei onde faz mitagem aqui no interior, gente. Vamos ser criativos, né? Vamos analisar aqui os negócios. A gente tem esse carro aqui, é. Não sei que eu tô analisando não, gente. Ai, ai! Nossa, jurei que ia cair em mim. Ai! Matou o cara! Mano, eu só tô vendo a sombra e tô vendo a minha morte, velho, passando do meu lado. Tá, aqui dá pra fazer uma. Aqui dá pra... Ai... Ai... Tá, gente, eu tô meio ruim hoje, eu acho, viu? Mano, essa daqui é perfeita, ó. Ó, perfeita, meu irmão! Não, perfeita! Vamos soltar o nitro pra ir pra... Nossa, eu bati na pedra, mano. Aqui dá pra rampar pra algum canto. Ó, 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 ó. Será que rola? Não, eu fui demais! Ah, se bem que eu já caí ali, né? Mano, meu GTA tá até dando um lagzinho, velho, por causa dessas pedras voando aqui. Aqui é legal, aqui é legal. Tá, mas aonde eu posso cair? Eu vou tentar voar aqui com a moto, soltar o nitro e tentar voar. Tá passando os meteoros aqui do meu lado, velho. Pelo amor de Deus, mano. Até que eu tô zinando aqui os meteoros, meu irmão. Soltando o nitro. Ai. Ai, cheguei, velho! Deu uma lagada louca! Eu acho que eu nunca tinha chegado se não desse lagada, viu? Meu Deus, caiu um aqui, velho. Aqui, aqui acho que dá pra eu... Meu Deus do céu! Quase caiu em mim essa pizarinha, velho. Por sorte, eu não morri. Não sei, na real, como eu não morri, pra ser sincera. Tá, vamos pular aqui, ó. Vamos tentar passar aqui, ó. Ah, não passou, mano. Ia ser bonitinho. Ai, meu Deus do céu, velho. Não venho me matar, não, seu... Só pedra de dente. Ó, ó, ó. Não, eu só tenho muito. Pulei. Passo ali. Não passei, mano. Tá difícil. Essa mitagem aqui não é tão difícil, não. Nossa, se eu passasse ali também. Playgima. O nome ia ser... Rogério, mano. De tão boa que você ia ser. Não sei por que é Rogério, mas enfim. Ó, soltei. Ah, mano. Ó, ó. Podia ter ficado ali. Não. Tá, vamos vir daqui a sério, gente. Já admiti que eu não sei. Pode vir, asteroide. Pode vir. Cai em cima de mim aí que eu sou safe, meu irmão. Mano, tranquileira. Ainda faço mitagem aqui, ó. Na asteroide, mano. Ó, ó, ó. Me segura, meu irmão. Nossa senhora, essa foi por pouco, hein, meu querido. Tá, a gente pode tentar fazer... Uma mitagem... Mano, é que ele some, velho. Eu vou lá pra cidade agora, porque no interior é muito difícil, realmente, gente. Achar lugar pra fazer mitagem. In the city! É... Deu uma bugarrada aqui. Tá se esforçando ali pra carregar, mãe. Mas tá rolando. Nossa, beleza. Eu ativei de novo meteoro, aí ficou como... Tudo bem, fica como tempestade, fica até mais bonito o jogo. Esse meteoro não aguenta meu PC, não. Tá, aqui dá pra fazer uma, será? Ah, eu só subi aqui em cima mesmo. Caraca, velho. Olha esses meteoro, meu irmão. Mas até que tá tranquilo. Tá melhor do que do caos, né, pra fazer mitagem. Pelo menos tá surgindo um vídeo, né, de mitagem. Não sei. Assim, eu acho, na minha opinião. Mas olha o tamanho dessa pedra! É do tamanho do estacionamento. Será que eu consigo subir nela? Ah, 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 ah. Quase! Fui burra. Tá, agora dá aqui. Eu quero cair ali no estacionamento. Não vou conseguir mais. Valeu, pedra. Tranquila. Eu não quero, mãe, tentar. Valeu mesmo. Eu vou tentar cair em cima dela, velho. Aí, ó, meu irmão. Em cima da pedra, meu irmão. Quero ver quem vai me pegar aqui agora. Dois meteoros não caem no mesmo lugar, né? Pelo que eu sei. Será que daqui dá pra gente fazer uma mitagem épica? Vamos ver. Ah, beleza. Um outro meteoro caiu. Show de bola. Por favor, não cai nenhum meteoro aqui que eu só quero tentar. Ah, mano. Acelera muito, velho. Ah, vai que é, né? Sei lá. Ah! Deu um lag, merda. Meu Deus, os carros batendo. Mano, é o fim do mundo no jogo, velho. Vai gerar o louco aqui. E tem gente que tá de boa ao mesmo tempo. Tempestade e cair no meteoro. E o povo anda no normal ali. Faz todo sentido. No início do vídeo, a gente tava fazendo várias. Agora, estamos na dificuldade aqui. No interior, tava mais tranquilo, sabe? Mano, não para. Deixa eu ver. Ah! Meu Deus! Opa. Soltei o nitro aqui pra ver no que vai dar. Girei. E voa. Ah! Era pra cair na placa. Não, velho. Olha como um ser humano. Que não dá pra enxergar direito, velho. Ó, 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 ó. Rampou. Soltei o nitro. Tá, agora eu vou ter que achar outro lugar pra cair, né? Vou tentar voar aqui. É. É. Ah, mano! Não vou ficar estressada. Não vou ficar estressada. Vou tentar ficar normal. Tá caindo meteoro ainda? Tá. Parece que cai menos agora, né? Virei aqui. Cadê o prédio que eu ia cair? Não! Sei lá, né? Vai que eu caia nele. Não sei. Eu tentei. Eu passei invisível por ele. Esse pé, mano. Olha isso. Todo lugar tem um meteoro aqui que já tisse. Inferno. Mano. Mano. Mano do céu. Meu Deus, o negócio tá vindo atrás igual uma avalanche, velho. Ai, meu Deus do céu. Explosões. Aqui tem essa rampa. Assim não tá. Não quero passar na minha frente aí, mano. Beleza? Foge. Corre. Corre, meu querido. Meteoros. Meu pai amado. Passou do meu lado esse. Meu Deus. Quase morri do coração. Ah, ia ser bonitinha se parasse ali. Inferno. Esse daqui dá pra eu ir pra outro canto. O que rolou que eu não entendi? Nossa senhora. Tá passando perto os negócios aqui, velho. Tá pega. Tô voando pra caramba, mano. Meu Deus do céu. Alguém me socorre. Tá, beleza. Tranquilo. Vamos fazendo aqui os negócinhos, ó. Tranquilo. Ah, mano. Já sumiu. Inferno. Olha isso, velho. Não para de cair meteoro, mano. O pior é que eu não sei que é mais difícil. Meteoro caindo. A visibilidade é que eu não consigo ver nada. Ou se é uma GTA travando pra caramba, sabe? Ai. Caiu. Caiu na minha cabeça, mano. Parece bola. Sei lá. Caiu na minha cabeça. Ó. 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 Ai. Ai. Nunca consigo parar em cima, velho. Ui. Bonitinho. Bonitinho. Caímos safe. Ah. Até que quietinho eu mando as mitagens, né? Falando eu não consigo mandar. Caraca, gente. Frenético. Frenético, mano. Um helicóptero ali, ó. Como será que é andar de avião aqui no negócio meteoro, mano? Na moral, vocês querem fazer no mitagem de avião com chuva de meteoro? Deixa o like aí, beleza? É isso que eu posso fazer no próximo vídeo, que eu acho que vai ser bem hardcore. E, galera, rolou uma mitagenzinha aí ou outra, beleza? Não rolou muita mitagem assim, porque realmente é bem complicado. Tava travando ali. Primeiro que tinha chuva de meteoro, tinha visibilidade, não conseguia enxergar nada. E, além disso, tinha o meu GTA travando. Perfeito pra fazer mitagem. Meu Deus do céu. Foi difícil. Foi bem hard, assim. Desafio bem hardcore. Mas, enfim. Arregaça um like aí se vocês querem mais desafios como esse aqui no canal. 10 mil likes e eu trago mais vídeos como esse, beleza? Se inscreve no canal e se não é inscrito, porque eu tenho vídeos novos aqui todos os dias às 9 horas da noite. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. É nóis. Valeu. E fui. Tamo junto às suas arinhas. Woo!